Já vai sentando o dedo no like pessoal, senta o dedo no like Meus amigos e minhas amigas do YouTube Pessoal, beleza, hoje 6 de julho de 2023 Aqui embaixo da rampa aqui, meu filho, no jeitinho aqui, ferragem já colocada Aqui no cantinho tem uma escala de acesso Agora aqui em cima, a rapaziada estão preparando para que daqui a pouco Olha lá em cima ali, naquela rampa Para que daqui a pouquinho a rapaziada vim colocando o concreto lá em cima Aqui em cima aqui, no encaixe aqui da rampa A rapaziada fazendo os trabalhos de limpeza Rapaziada aqui, bom de serviço Vou jogar ela bem pertinho, bem pertinho mesmo A rapaziada aí, limpando, dando a geral aqui na próxima aqui da rampa Top demais Deixar tudo limpinho Para o dia 16 Parabéns rapaziada Estão trabalhando aqui, trabalhando bonito Nessa contenção O povo Estão finalizando aqui os trabalhos Bem aqui embaixo Bem aqui embaixo Top demais Parabéns a rapaziada Montaram aqui os andames E agora finalizando aqui Top demais Essa contenção falta muito pouco Apesar que ela demorou bastante Mas falta muito pouquinho Mas muito pouquinho Para o povo Finalizar aqui Top demais Parabéns a rapaziada Que são bons de serviço Aqui embaixo Nessa rampa Que está pronta Agora o próximo passo É o povo Vim fazendo a A escada Fazendo ou ela vai vir pronta Não sei como é que funciona isso Aqui, olha Os contêineres aqui embaixo Banheiro Plataforma Itauga Trem todo Maravilha Aqui, olha Aqui, olha Próximo passo agora É exatamente isso aqui As escadas Top demais O povo aqui, meu filho Trabalhando e trabalhando A todo vapor Olha só Para finalizar Essa rampa E escada Aqui em cima Rapaziada Já fizeram O encaixe Olha só Rampa Encaixadinha Aqui na passarela Vai se colocar Tem umas placas ali Proibido Trapassar E tal Que tem tudo Pode vir até aqui Está vendo aqui Bem compactado No meio Está vendo Onde o rolo Dá para ele compactar E compacta Agora no cantinho Aí tem seu Rapaziada Do rolo Do rolo não Do compactador Manual Chegar lá Chegar lá Bem pertinho Bem pertinho Mesmo Rapazinho Sentado ali Marrado Ele está Marrado Para ele não Cair lá embaixo Ó O engenheiro Chegou ali Bateu um papo Com ele E tal O trem todo E aqui o povo Já estão aqui Preparando Meu filho Para daqui a pouquinho Colocar as formas Que aquelas Táubas ali Aquelas tábuas É tábua Minha filha Não é táuba Tábua Eles vão colocar Tábua E depois Vem com a Com as ferragens Que é aquelas telas E vem finalizando Top demais Rapaz Sensacional Que agora Aqui o povo Está preparando Aqui para Já colocar O concreto Minha filha Parabéns A rapaziada Da Mela Azevedo Que são Bão de serviço Aqui ó Eles Estão vindo De lá Para cá Aqui ó Fez Fazer essa forma Essa forma Esse bloco Tá vendo Bloco Esse Fazer mais um bloco Aqui Esse bloco Na frente Prontinho Aqui tá no jeito É só vir Colocar o concreto Top demais Sensacional Parabéns Parabéns Trabalhando aqui Trabalhando Aqui trabalhando Bonito Agora Nessa ladeira Aqui É bem mais complicado Os trabalhos Não rendem Tanto Mas Rapaziada Estão aí Firme e forte Top Top Viu Top Parabéns 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 E aqui Embaixo Simplesmente Falta agora Colocar o Concreto Aqui Embaixo Tela A vontade Bastante Tela Do lado De cá Rapaziada Limpeza E eu Ah eu Finalizar meu vídeo Aqui meu filho Então é isso aí pessoal Inscreva-se em nosso canal Como é que vai meu filho? Minha lenda pura? Caminhoneiro da Mela Azevedo Inscreva-se em nosso canal Deixe seu like Comente Compartilha E desde já O meu muito obrigado E até O próximo vídeo Meus amigos E minhas amigas Do Youtube Um abraço Pessoal Fica com Deus Todo mundo E eu Meu filho Ah eu Finalizar aqui né Um abraço A todos Tchau E aí Tchau